Quem é que gosta de novidade aí? Você gosta de novidade? Eu adoro, então continue assistindo porque aqui ó, tá cheio de novidade. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do canal Mulher Mais de 40. O mês de novembro foi um mês com muitos eventos aqui no Rio e o primeiro que eu participei foi no dia 13 e eu fui na Rio Beleza. E lá eu fui somente um dia, que foi no domingo, e só participei também de um único workshop que foi da Plankton. E a Plankton ofereceu dois produtos incríveis, um lançamento que eu fiquei assim mega curiosa. O primeiro produto que me chamou muita atenção foi esse shampoo aqui, que a Lisa, que é o The Grand Cru. Não vejo a hora de poder testar pra mostrar aqui como é que foi o efeito, o que que aconteceu. Aqui tem meio litro de produto, então assim, vai dar pra fazer bastante teste, vai dar pra realmente dizer com propriedade tudo isso. E o outro produto que a Plankton também ofereceu foi esse aqui, o Detox. Ele tem várias propriedades aqui, ele tem desintoxicação capilar, tonificação dos fios, fortalecimento do bulbo, nutrição e proteção. Ele é um detox, oxigenação capilar. Então, a proposta é bem legal. Então, aqui é um pote de 250 gramas. Eu vou testar e vou mostrar também o que que ele vai, como é que ele vai deixar meu cabelo. Lembrando que meu cabelo é um cabelo fino e cheio de cabelo branco, né? Cheirinho de chiclete babau, sabor tutu tutu. No sábado, dia 19, eu participei de um workshop do CB Bloggers. É uma comunidade de influenciadores digitais. Muita palestra, muita informação pro nosso meio. E lá, eu ganhei dois itens de maquiagem da Vivai. Então, veio um delineador em caneta. Esse delineador aqui em caneta. Pontinha bem fina, ótimo pra delinear. E ganhei também essa paleta aqui da Vivai. Olha, olha as cores que lindas. Ó. As cores bem bonitas. E teve também um batom. É um batom mate com vitamina E da marca Verídica. Ó. Esse aqui é o Luminous Night. Ele é um tom assim, um vermelho meio uva, sabe? Com fundo marrom. Bem legal. Lá também, eu recebi duas necessaires. Uma da Maxi Line Professional. Então, veio o BB Blur, finalizador sem enxágue. Veio o... Pra quem tem caixa, ativador de caixa. Esse aqui vai para o desapego. Já, já vocês vão saber o que eu vou fazer. E aqui, um finalizador sem enxágue também, o BB Maxi. Ah, e junto com isso veio um espelhinho com uma escovinha. Ah, isso aqui, que é pra pentear o cabelo. Não era pra pentear o cabelo. Então, da Maxi Brasil. E também veio essa necessaire, muito fofa, de peixinho, corda roça, da Trata Brasil. Também vieram sachês, argila, máscara de hidratação intensiva. Uma máscara de hidratação intensiva. Gente, me segue lá no Stories do Instagram. Essas máscaras, assim, que são sachês, eu testo tudo lá e conto tudo. É só entrar no Instagram. Vou deixar aqui, ó, aqui na tela o Instagram. Arroba mais underline de underline 40. E eu, conforme eu vou usando, eu vou mostrando tudo lá. Porque não dá pra fazer resenha, né? Com sachê. Mas eu mostro tudo lá, qual foi a minha primeira impressão. Olha, aqui tem mais um pra caixo. Ativador e modelador de caixos. Esse também não vai dar pra usar. Vai para o desapego. Emulsão matizante para as loiras. Olha, cabelos loiros e grisalhos. Isso aqui, como é loiros e grisalhos, eu vou passar pro marido. Ele vai ser meia cobaia. Ele vai depois contar tudo como foi. Vou pegar com ele as informações. Esse aqui é o biofortificante. Máscara, suplemento, biocapilar. Com proteínas, proteína, vitaminas. Ômega e biotina. Reconstrói a estrutura danificada dos fios. Ação antiquebra. Máxima proteção. Resistência e força. Recuperação imediata. Hidratação por mais tempo. Antifreeze e pontas duplas. Rapaz, é muita coisa. Olha isso. Então, ó. Também vai ter lá nos stories do Instagram. Vou mostrar. Vou usar isso. Hidratação de alto impacto. Aumento do diâmetro do fio. Restauração dos fios. SOS, vitalidade, anti-age. Uau, anti-age é nóis. É nóis. Reposição proteica. Reparação reversa dos fios. Máscara condicionadora. Então, aqui tem mais um produtinho que eu vou testar lá nos stories. Pra ver como é que funciona, como é que não funciona. Me segue lá pra você dar uma olhada. E também rolou uma escovinha no mesmo estilo da outra. E é da Trata Brasil. E agora eu vou mostrar algumas coisas que eu ganhei lá na Hair Beauty. Eu fui só no domingo. Participei de um workshop com o Torquato. Fui convidada. Fiquei super feliz de ter participado desse workshop. Então, tem bastante coisinhas. Bastantes produtos pra testar. Coisas que eu não conhecia. Alguns lançamentos que a própria feira ofereceu. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar é... A Lidscare. Uma marca de produtos de cabelo. Muito, muito, muito maravilhosa. Então, olha. A Lids está lançando três máscaras. Que são, assim, babado. A primeira é Maçã do Amor. Máscara anti-age, antioxidante. Essa é pra gente, hein? Todos esses sachês eu vou estar testando lá no Stories. Não perde. Lá no Instagram. Ó. Banana Split. Tratamento cosmético. Máscara. Super hidratante. Multivitaminada. Super concentrada. Gente, olha. Estrato de banana e aveia. Hum. Será que vai dar pra com vontade de comer? Eu adoro. Então, olha. Teve também sachê. E teve o grande, grande lançamento da Lids, que é a BOOM. É isso mesmo. Três minutos. Você põe no cabelo três minutos. Explosão de brilho, banho de seda. Então, esse aqui é o lançamento que a Lids está fazendo. Três minutos de BOOM. Todo mundo quer coisa rápida, rápida, rápida. Vamos ganhar tempo, minha gente. Então, ó. Show de bola. Da Preta Gil, que foi na segunda-feira, mas infelizmente eu não pude ir. Teve até revistinha da Preta Gil, que a gente ganhou. Um monte de informações legais. Unha de mentirinha. Algumas dicas de unha. Tudo legal. E aí, junto, vieram esses três esmaltes aqui da Preta. Olha. Veio esse aqui, que é o abado. É um tipo um rosa envelhecido. Eu adoro essa cor. É a minha preferida. Veio a confusão. Já vi que teve babado e confusão. Esse aqui já é um rosa, assim, né? Que no verão vai ficar bacana. E esse aqui é gritaria. Rapaz, isso aqui é gritaria, mas é gritaria mesmo. Confesso que eu não sei se eu vou usar essa cor. Eu acho que eu vou colocar no desapego. No sorteio. O que vocês acham? Gostou da ideia? Deixa nos comentários se você gostou da ideia de eu colocar isso aqui pra sortear. Quem quer? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Teve também essa amostrinha aqui da Truz pra cabelo loiro. Eu não tenho cabelo loiro, gente. É uma máscara de tratamento com pigmento violeta. Vai pra desapego, né? Também teve para cabelo da Home Care. Essa duplinha aqui de shampoo e condicionador. E aí veio Color Care, vitamina A, E e proteína de arroz. E esse é o da Plankton. Maravilhosa. Plankton, sua linda. Só mandando coisas maravilhosas pra gente testar e trazer novidade pro canal. Por último, veio também a Catherine Hill, que é uma marca de maquiagem que eu adoro. Ela tem uma pegada assim de uma maquiagem mais profissional. Uma maquiagem brasileira. Nós fomos presenteados com essa loção de maquilante. E aí lá no kit veio um descontinho pra comprar qualquer produto no stand da Catherine Hill. Eu estava muito querendo um batom. Então eu comprei esse aqui. Deixa eu falar a cor, qual é a cor. Eu comprei esse aqui, Frida, que é uma cor maravilhosa. É tipo um marrom, tá? Mas é um marrom puxado pro vinho. Digamos que seja um vinho... Vou passar aqui, ó. Um roxo, digo eu. Olha, ele é um tom mais pro roxo. Então eu acho que vai ficar... Ele é mate. Hum... Eu acho que vai ficar lindo. Então é isso. Essas foram as novidades que eu queria trazer pra você. Novidades que eu vou estar testando, vou estar mostrando nas redes sociais, mostrando no blog, aqui no canal. Produtos que full, que dá pra fazer os testes direitinho. Eu vou estar mostrando aqui. Espero muito que você tenha gostado. Se está com alguma dúvida, não fique com ela. Escreve nos comentários. Se gostou do vídeo, dá um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se não é inscrita no canal, se inscreva agora. Se gostou das novidades, divulgue pra suas amigas. Não deixe de compartilhar esse vídeo. E é isso. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.